Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Faz Mais Uma Vez Comigo Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Tom original, Fá maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Primeira parte De novo Então ficou Próxima parte De novo, olha só Então vai ficar Próxima parte Próxima parte De novo De novo, olha só Ficou então Próxima parte De novo Então ficou 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4